Não, na verdade não é que ele é nulo não, ele tá em conflitos profundos com o casamento dele, tá se separando e ele tem uma paciente que a Maria Fernanda Cândido faz a Júlia, que é uma paciente linda, maravilhosa, que se insinua pro lado dele, ele se encanta com ela também, isso na terapia a gente chama de transferência e contra transferência. Isso existe muito, é muito comum. Sim, acontece muito? Acontece sim, claro, não quer dizer que aconteça de fato, mas essas transferências é muito comum, não só na questão da sexualidade, né, posso fazer uma transferência de pai, eu tendo, às vezes um garoto, ele transfere a questão do pai e eu como terapeuta, às vezes também transfiro, questão de filho, que eu também tenho filhos e coisas assim, então se associa a coisa, não deixa o... E a sua terapeuta também é um lixo. Não, mas só pra completar o pensamento, não quer dizer que eu tenha que me envolver, uma das coisas mais importantes de um psicoterapeuta é não ter envolvimento, é ter um certo distanciamento pra você analisar as questões com distanciamento, pra poder ajudar aquela pessoa que tá ali por algum motivo, por uma necessidade, por alguma fragilidade, por algum desequilíbrio, né, então o terapeuta tem que ter esse distanciamento. No caso da Maria Fernanda Cândido, que faz ajuda, é muito difícil, né, porque você encarar a Maria Fernanda Cândido, vamos ter que reconhecer, assim, olho no olho... Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas ele mantém, até o final da temporada, essa questão ética de não ter o envolvimento de fato. Trouxa. É, um pouco. Trouxa, porque... Ele tá envolvido, só falta finalmente, porque em sua vida ele tá. Porque ele tem psicológico com a tabina. Você acha que tem algum problema o cara... Não, o terapeuta... Um cutu... Não, o terapeuta dá um cutuco, assim, uma coisa sem compromisso. Não, claro que tem problema. Gente, mas aí ele não vai conseguir mais no terapeuta. O problema é o compromisso. Se não tiver o compromisso... Não, com o terapeuta não dá. Não, com o terapeuta você vai contar pra ele. Eu amo o meu terapeuta. Aquele que foi viajou. Você nunca fez amor com ele? Ah, não, esse era o meu psicanalista. Não, é... Lógico que não, pelo amor de Deus. Por que lógico que não? Mais uma vez eu me senti muito... Dedinho automático. Uma vez eu achei que eu tava apaixonada por ele, porque eu falei assim... Eu falei assim... Ai, eu conheci um cara, ele é tão lindo, ele parece com você. O que que... O seu terapeuta diria assim... O que você acha que isso significa? Não, daí eu falei assim... Eu tô com o tesão em você. Abrindo o zíper, né? É, foi isso. Foi uma coisa de amor que eu cheguei com o meu terapeuta. Pegando no volo. É, tá vendo como às vezes as coisas acontecem? E o contrário também é verdadeiro, também. Não é impossível de acontecer, não, claro. Será que todo terapeuta vai ficar louco? Não. Com os problemas dos outros? Lógico que não. É, você tem que ter um distanciamento. É um trabalho científico, na verdade, né? Mas você tá trabalhando com o outro, com o outro ser humano. Você também faz as suas projeções. Então, esse envolvimento, ele não é impossível de acontecer. Agora, não quer dizer que ele vai ficar louco. Não quer dizer também que todos os pacientes... É bom que se deixe claro que todos os pacientes que vão procurar um psicanalista, vão procurar um terapeuta, sejam loucos. Às vezes é uma fragilidade, é uma questão de medo, é uma questão de insegurança na vida, questão de relacionamento, é uma questão, né? Tem... Mas olhando bem de perto, principalmente aqui, pra vocês, olhando bem de perto, ninguém é normal. Sava! Ninguém é normal. Tirem de longe, irmão. Ô, Zé, e o Retratos Falantes? É o que essa peça? Pois é, o Retratos Falantes é uma peça fantástica também, que é de um autor inglês chamado Alan Bennett, que ele escreveu vários textos pra BBC de Londres, né? Foi feita pra televisão, pra rádio, e depois ele viu que aquilo funcionava dramaticamente no palco também, e essas peças começaram a ser encenadas. Então, o Retratos Falantes são dois monólogos do Alan Bennett, que a gente tá fazendo ali no Tuca Arena, como você disse, e ele trata muito... Por exemplo, o Dr. Tel, ele é um terapeuta, né? E essas personagens que a gente tá apresentando no teatro, são personagens dignas de serem terapeutizadas, psicanalizadas, entendeu? Porque são comportamentos... são personagens que têm comportamentos normais, a gente tá aqui muito próximo um do outro, parece que é tudo normalzinho, mas, de repente, eu vejo, assim, que o Emílio tem um comportamento estranho... Desajustado. Desajustado, em desequilíbrio... Desequilíbrio, e são personagens... Com um mirabel no supermercado. É isso aí. E são personagens que estão com um certo desequilíbrio e que provocam algumas perplexidades, ao mesmo tempo, são almas que têm muito humor, são muito risíveis, né? Chegam a ser quase chaplinianas essas personagens, mas, ao mesmo tempo, nos provocam, às vezes, perplexidades pelo comportamento delas e, às vezes, até repulsa. Então, é uma... Por exemplo, o Brian Penido Ross, que faz o primeiro monólogo, que chama Fritas no Açúcar, é uma personagem que tem um relacionamento... É um cinquentão que vive com a mãe e essa interdependência com a mãe, começa a revelar questões na alma dessa personagem muito estranhas e com abordagens da sexualidade, com abordagens dessa dependência dessa mãe que é uma velhinha. O que está nessa relação, o que está em desequilíbrio nessa relação, a minha personagem, cujo monólogo se chama Brincando de Sanduíche... Ele é um... Ele é um... É brincando. Gostoso. É isso, gotoso, bem gotoso. Gotoso. Gotoso, gotoso. É, ele tem essa... Ele é um funcionário público, funcionário de um parque, muito querido, muito... Tem o seu relacionamento social, é casado, mas, de repente, ele tem um comportamento que mexe com questões tabus, eu nem vou falar exatamente o que é, mas com questões tabus da gente que provoca uma rejeição, provoca terror e provoca medo. Sofim, tesouro. É, mais ou menos. Essa série que você fez aí, você acha que ajuda... Terapia, você está falando? Ou o retorno falando? Sessão da terapia. Terapia. Isso, terapia. Terapia da televisão. Terapia da televisão. Mudou. Você mudou completamente? Não, é. Não, tudo bem. Ele não está prestando atenção. Não, é que eu estou. É que eu estava com a dúvida e mudou o assunto. Eu queria... Eu estava com essa dúvida. Você acha que essa... Você sabe que esse programa, não, essa série, ajuda a quem realmente tem preconceito com esse tipo de tratamento? Ela é feita nesse sentido ou não tem essa importância? Ela não é feita nesse sentido. Ela é feita para tratar de uma questão dramática, uma questão humana. Ela não é feita com esse sentido. Mas a gente tem muito preconceito, no Brasil, principalmente. Você é muito trouxa para ter... Não é não, Amanda. Em pleno 2014, ter preconceito com terapia. Não é terapia. Claro. Eu sou muito letrado. Muita gente tem. Eu acho muito idiota. É porque você faz, Amanda. É exato. Mas muita gente que não faz... É muito trouxa. É que você precisa. Mas você acha que você não. Talvez isso já é preconceito. Você não viu isso aí, entendeu? Você acha que não. Mas terapia é uma forma de... Mas calma. Mas sabe o que eu percebi? Bom, acho que um terapeuta é um bom observador igual um ator. Meu pai é psiquiatra, minha mãe é psicóloga. Eu me tornei um psicopata. Eu me tornei um psicopata. Eu me tornei um psicopata. Você até te ajudou essa observação, trabalhar como também um analista numa série? Você fica analisando também os seus personagens, é isso? Ou eu estou equivocado? Interrogação. Você está falando o ator... Você é ator. Ah, sim, sem dúvida. Fica analisando os personagens que você interpreta. Ah, sim, sem dúvida. Quer dizer, eu analiso, começo a analisar num processo de ensaio, de treinamento, de estudo pra fazer aquela personagem, entendeu? Mas não quer dizer que aquilo que esteja acontecendo também não tenha reflexo em mim. Quer dizer, eu como ator, com essa série, de alguma maneira, abriu muitas portas dentro da minha alma também, coisas que eu não percebia, coisas assim. Mas voltando lá à sua questão, de fato, a série ajudou a derrubar muitos preconceitos, sim, a gente tem recebido manifestações, não só de terapeutas, Amanda, entendeu? Vindo, o que nos deixa muito feliz, não só de terapeutas que aprovam bastante a série, como de pacientes e terapeutas, vamos dizer, lá da Bahia. Outro dia encontrei uma no aeroporto que eu falei, olha, eu moro numa cidadezinha lá no interior da Bahia, eu atendo pro estado e atendo particularmente. aumentou muito a minha, vamos dizer, muitos pacientes começaram a me procurar mais a partir do que viram na série. Porque muita gente confunde isso, ah, eu não sou maluco, eu não vou. Exatamente, não tem nada a ver. O primeiro pensamento de outra pessoa é esse, mas eu não tenho problema mental, eu não preciso ir, né? Você é bariote? Não, não, o povo vai ser... A população... A população, o preconceito. Você entendeu? A população, eu vou no psiquiatra? Eu não sou maluco. É claro que com o psiquiatra você, ele que é filho de psiquiatra, vai lidar já com questões do farmáculo, talvez de medicação. De drogas, entendeu? Quer dizer, mas de medicação, às vezes você precisa... O psiquiatra é quem receita. O psicólogo, o terapeuta, não. O terapeuta é o do olhar, o do ouvir, do analisar, do refletir junto com o paciente e derrubar... Manda ali o camomila, pô. E o psicanalista? O psicanalista é mais floydiano, né? É uma linha mais floydiana, aquela que... Quer dizer, é... Veja, eu sou um ator. Não, mas parece um ator ali. Mas não quer dizer... E as camadas da psicanálise são profundas, é um trabalho belíssimo, entendeu? Você fazer o estudo, o psicólogo, a psicanálise, o terapeuta, o estudo para esse material é muito rico. Porque é como disse o Strindler, que é um autor de teatro, ele falou assim, se você se debruça sobre o ser humano, você sente vertigem. Quer dizer, a alma do ser humano é infinita, é profunda e apresenta, assim, camadas de surpresa para a gente a cada instante. E é claro que muitas coisas em desequilíbrio acabam gerando dores, sofrimentos, inseguranças. O terapeuta está ali para avaliar, colocar as coisas no lugar, ajudar o outro através do... E receitar pílulas de felicidade. Exato. Não o terapeuta. Pílulas da felicidade. Talvez o psiquiatra. Agora, a sua esposa, ela é psicanalista. Ela é psicóloga. Psicóloga. É, a Rosa Gross. Você sente que ela, o tempo todo, está te analisando? Porque eu sinto, eu tenho amigas minhas que são psicólogas. Às vezes você está falando com a pessoa, eu falo, para de me analisar, meu. Com certeza. Ela fica te analisando? Ela não fica me analisando, mas já teve momentos, assim, que você está querendo dizer comigo. Ela te manipula, então. Eu falei, não, não é nada, é só uma gata que eu encontrei ali na rua, entendeu? E os fãs? O público também não pede? Você não tem um cara que confunde o ator com o cara? Já chegaram para você e te pediram algum conselho, alguma coisa assim? É, por incrível que pareça, sim. Sério? É, é assim, é claro que eu vou explicar, entendeu? Mas, de maneira geral, o público é mais inteligente do que a gente imagina também. Na maioria das vezes, veio com essa aproximação, mas de um tom de brincadeira mesmo, entendeu? Te dá um consolo. Muito bem. Meu querido Christian, você que está aí todo, todo. Todo analisado. Mineirinho. Todo analisado. Todo trabalhado na análise. Todo resolvido. No detox. No detox. Na magreza. Tá, me responde uma coisa, você que é um homem culto, inteligente, você que contracenou com várias atrizes, como é que você aguenta a Suzana Vieira? Que egotrip é essa que ela tem? Porque, por exemplo, Maria Pera não se autoafirma, Fernanda não, a Marieta Severo não. Por que a Suzana tem essa coisa? Sou a melhor atriz do Brasil. O que que deu nela? O que acontece com aquela pessoa? Beleza, talvez... Ela deve fazer a terapia. Ela deve fazer a terapia também. Porque ela é boa atriz. Claro, claro. Não, mas veja, eu não trabalhei com a Suzana. Aqui, aqui na volta. Não, então, mas trabalhei na mesma novela, provavelmente, entendeu? Ah, mas não era no mesmo núcleo. Mas não era no mesmo núcleo, nunca contracenei com ela. Te mata a Paulinha. É, páginas da vida eu contracenava, por exemplo, com Renata Sorrar, que era minha esposa. Uma grande atriz. Uma grande atriz, uma grande pessoa, grande companheira. E a gente tinha conflitos, assim, dramáticos, como o Manuel Carlos escrevia, e que resultou em reflexões bastante profundas daquele casamento, entendeu? Eu era um pai intolerante, era um pai preconceituoso, eu tinha um filho que tocava piano e eu era machista. Então, isso gerava questões e discussões muito interessantes para esse mundo que a gente vive, cheio de intolerância, né? Mas era uma atriz maravilhosa. Trabalhei com a Nivinha Maria, que foi minha esposa na Casa das Sete Mulheres. Então, a gente tinha, vamos dizer, uma relação mais próxima, tanto profissionalmente, quanto com os diálogos de amigos, coisas assim. São atrizes maravilhosas. A Suzana, eu não sei, essa é a sua opinião, Cristiano. Tá aqui, ó. Agora, já que você está falando de atriz e tal e coisa, você deu uns pega-nervoso na pitanga, né, irmão? A pitanguinha. Gostei dos pega-nervoso, hein? Diz que ele pegou, foi um negócio... O negócio foi bravo lá, né? A pitanga foi feita pra chupa, joia, né? É, pitanga. Ali não teve o beijo técnico. Mas aí foi um filme, né, Zé? Pois é, foi um filme, um filme maravilhoso do Beto Brant, chamado Eu Receberia as Piores Notícias, dos Teus Lindos Lábios, que é de um romance do Marçal Aquino, que é fantástico também, um tremendo escritor aí. Sim. Vocês conhecem. E o filme, ele tinha também essa relação que era uma... Na verdade, era um triângulo amoroso, né? Gustavo Machado fazia um fotógrafo, eu era casado com Camila, eu fazia um pastor que viaja pelo Brasil e eu tirei a personagem dela, a Camila, da rua, ela drogada, aquela coisa toda, vamos dizer, eu salvei, entre aspas, a gente se apaixonou, casou, começou a viajar pelo Brasil e se forma um triângulo amoroso com o fotógrafo que é o Gustavo Machado que faz. De fato, tinha uns pegas, tinha uns pegas assim, tinha uns pegadas assim, muito... Não, não era brabo não, era muito bonitinho, era muito graça e a Camila é uma tremenda profissional, que aliás está na próxima temporada do Sessão de Terapia, que entra... Você vai pegar eu, vai largar a Maria Fernanda Cânsito? É... Um pouco por aí. Porra, tio, você quer mais o quê? Aguarda, entendeu? Eu não posso reclamar, posso? Ah, lógico que não. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan, continue mandando perguntas aqui, arroba Programa Pânico, aqui no Pânico hoje o Zé Carlos Machado, ele está em cartaz em São Paulo, no Tuca Arena, todo mundo está convidado para ver o espetáculo, hoje tem sessão... A partir do dia 6, de sexta que vem, a estreia é sexta-feira que vem. Ok, sexta que vem dia 6 de junho, vai de 6 de junho a 6 de julho, tá? São cinco semanas só, ali. Cinco semanas, sextas e sábados, às 22, domingos às 19. Tuca Arena aqui na Monte Alegre, para você de São Paulo, se você quiser já liga lá para reservar, 4.312.12 ou ingressorápido.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, nós estamos aqui com a nossa transmissão também ao vivo pelo UOL agora, aqui. Tem muita gente aqui em Manaus. Que beleza. Olha... Deixa eu ver aqui quem está vendo aqui em Manaus. É... Agora já perdi. Perdi completamente. Lidy está vendo a gente também, Lidy Sanches, aqui pelas câmeras do UOL, aqui na Jovem Pan. Certo? Cecília Xavier. Essa sim está em Manaus. Viviane. É muito fã aqui do Zé, do Zé Carlos. Boa, boa. O que mais? Muita gente aqui acompanhando também. Se você quiser, pode baixar o aplicativo também que você assiste pelo seu... É o vermelhinho, tá? Pelo seu smartphone. É isso aí, milhaça. É o... Marina Mântega. Oi. Você está feliz com o nosso ministro, Guido Mântega? Calma, Zé. Qualquer coisa você reclama. Pode reclamar para a filha. É. Calma, Zé. Como é que é, Emília? Perguntei se você está feliz... Com o meu pai. Com o papai. E ele está na capa do UOL, viu? Ele está? O senhor Mântega. É Guido Mântega. Guido Mântega. Escorregadinho. É. É Mântega. Escorregadinho. Ele está mais do que nunca. Mais do que nunca. Escorregadinho do meu pai. Está parecendo um bagno ensabuado. É. 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 É mais para a Cleibon do que o meu pai. Doriana, né? Hã? Agora, Zé, você trabalhou com uma, né? O que você tem, Marino? Está roda. Estou roca, estou sem voz. Ela chupou gelado ontem. Fez amor no serenoso. Pior que eu não fiz nada. Eu acordei assim hoje. Transou no frigobar. Não, não é essa é uma boa, né? Transou no frigorífico. Não, então não fiz. Não, mas aí o homem vai ter problema se eu fizer isso no frigorífico. Gente, vai ficar pequeno. Não é não? Não sei. Sei lá. Depende do seu calor. Você foi da Fribui? Bom, você trabalhou com o Manuel Carlos em Mulheres Apaixonadas. O que você está achando dessa novela dele hoje atual? Para te falar a verdade, eu não poderia nem opinar porque eu não tenho... Eu não tenho assistido. Eu vejo muito pouco televisão, na verdade. Eu faço e tal. Mesmo os meus programas, às vezes eu vou ver só depois, entendeu? Essa, até por causa do teatro, essa coisa que eu tenho viajado muito, temporada, às vezes eu estou em temporada de sexta, sábado, domingo, mas estou, que nem essa semana, eu estava em Bauru, você está entendendo, levando espetáculo lá. Então eu vejo muito pouco. Vi. Sim, um ou outro episódio, mas se você quiser que eu faça uma avaliação, seria injusto. dizendo para o bem ou para o mal, entendeu? Mas o Manuel Carlos é considerado um grande autor, não é? Não, ele é um grande autor. Quer dizer, a história dele na televisão brasileira é fantástica, né? Ele vem lá de trás, no teatro, coisas assim. Então, agora, eu queria dizer umas coisas estranhas mesmo, como você está ensinando aí. É, não, eu não estou ensinando. Eu só te perguntei. O que você acha? Não, eu estou falando que a novela não está... Eu sou noveleira, eu vejo muito... O que você está achando? A novela não está fazendo sucesso. É uma bobagem a novela, não marcou. Na verdade, assim, olha, eu sempre gostei, eu gostei de todas as novelas do Manuel Carlos, mas assim, todas mesmo. Agora essa está... Não é uma novela estria, né? Não está parecendo uma novela dele. Não é uma novela estria que marca. Tem grandes atores ali. Tem grandes atores, mas está diferente. Mas também é muito difícil você ter que fazer um episódio por dia. Eu sempre acho que quem faz novela é muito complicado. É muito exigente. É mesmo. O cara tem que escrever um episódio por dia, uma peça de teatro por dia. Gravando sessão de terapia, eu vi como foi complicado. Eu gravava um episódio por dia. Então, eu saio de casa, eu tenho que mudar para um outro lugar, eu fico separado, sem mulher, sem cachorro, sem telefonema, sem... Que delícia, hein? Mas tem maquiador. É muito bom. É muito bom. De vez em quando é bom, sim, maravilhoso. É que maquiador. Todo mundo pede. É bom para eles também que eu saia, né? Muito bem. Daqui a pouquinho, perguntas de ouvintes aqui. Antes, eu quero lembrar todo mundo que o espetáculo que o Zé Carlos Machado está levando em São Paulo, a partir da sexta-feira que vem, é de 6 de junho a 6 de julho. São cinco semanas, sextas e sábados, às 22h, domingo às 19h. Retratos Falantes, no Tuca Arena. Realização, Grupo Tapa de Teatro. Ah, eu fiz curso. Eu queria saber do Zé como é que você começou em TV, que eu estava lendo aqui, você foi um cara... Correria. Você catou o algodão, você fez o diabo. Engraçar, sim, a minha formação é do interior de São Paulo, né? Eu sou da região de Presidente Prudente ali, Alfredo Marcondes, região de Marília também. Morei em cidadezinhas pequenas próximas. E em Anhumas, foi uma cidade que eu morei também. Meu pai era funcionário público, ele viajava muito, né? Ele era muito transferido daqui pra lá. Então eu morei em algumas cidades do interior de São Paulo, que eu amo esse estado. E lá no interior de São Paulo fui sim. Comecei aos 8, 9 anos, catando algodão, sendo engraxate, abanando minduim, o que eu tenho gratas recordações. A mãe saía do trabalho, mergulhava no rio, ia andar a cavalo. Lavagem pros porcos. Acho que eu não tenho nada que reclamar. E como é que você começou um gatô em TV, velho? Um teatro. Um dramaturgia, teatro, né? É, eu comecei com teatro. Nos anos 70, eu ia fazer economia. E a gente estava no início dos anos 70, mas no colégio já era muito difícil se reunir. Aí o amigo maconheiro te levou pro teatro, foi? O amigo do baseado. Na verdade, não me levaram, mas depois eu não tive como recusar, entendeu? A experiência. Mas era um período de muitas dificuldades. De expressão. Vocês que mexem com jornalismo, vocês são crianças e sabem, talvez nem saibam o quanto foi difícil essa época. E a gente tinha muita dificuldade de expressão. E o teatro, eu ia muito ao teatro. Professores me levavam, a gente ia em grupo, coisas assim. E aquilo começou a ter um fascínio pra mim, entendeu? Através do verbo, através de... Mesmo das metáforas que surgiam através do teatro pra explicitar o que estava acontecendo na alma das pessoas, ou socialmente, ou politicamente. E, de alguma maneira, aquilo ali me chamou a atenção. E, por acaso, eu passei na frente da Fundação de Artes de São Caetano do Sul, que tinha curso de teatro. Eu falei, nem sabia que tinha curso de teatro. Entrei, tinha lá uma seleção, participei lá do processo pra entrar na escola, entrei e caí na vida. Tá aí até hoje. Aí depois é uma coisa... Praça Luzivel, muito vinho. Zé Celso, Orgias, teatro, ator. Garoto Xuxa, chegou, meu bem? Chegou. Você que fez a Lelena. Ai, Miro, realmente, o trânsito tá caótico. Fui ao Detran e de lá pra cá foi uma viagem. O que você vai fazer no Detran? Ele é marronzinho agora. É. Emplacou? Emplacou? É. Ele compôs. Cara, é marronzinho. Mas só aproveitar pra fazer uma pergunta, porque esse filme que você faz com a Camila Pitanga, parece que retrata um triângulo amoroso. Já falou, marronzinho. Calma que a pergunta não é essa. Já falou, já falou, já falou. Calma que a pergunta não é essa. Pera, marronzinho. O cara chega atrasado. É. O cara chega atrasado e faz a mesma pergunta. Eu escutei. O marronzinho tá... Eu escutei. Atrapalhado, né? Escutei. Só falar. Os vinhos já com a modernidade. Todo mundo querendo enfiar outra pessoa na relação. Porque isso tá meio moderno. Triângulo amoroso, atriz, homenagem. Eu queria saber o que você acha de relação a três. Não é bem assim, não. É onde você anda que é assim. Onde você anda que é assim. Olha o teu patrão. Você não mora no minhocão, né, meu irmão? Eu sou monogâmica. Eu sou tradicional. Deixa eu te falar. Você fala assim. Onde eu ando. Onde eu ando é assim. A vida não é o minhocão. Onde eu ando, Tchari, impera. É que onde eu ando. Exatamente. Onde eu me apresento. Onde eu convivo com o Emílio não tem isso, não. Também não. Pai de família. Exato. Pai de família. Pai do pai do seu pasão da Grécia. É lá no teu antro. E não tem depurão de anos que eu te direi quem é essa. É isso aí. É isso aí. Boa, Zé. Eu tenho um peixe. É aquele antro que você anda lá, meu irmão. Eu queria saber o que você acha de relação a três. Já aconteceu com você e com a sua esposa. Boa, marronzinho. Boa. O cara vai dividir a esposa dele. Eu acho a relação a três muito sensorial. Nunca participei, mas deve ser muito sensorial. Deve ser muito sensorial. Não tenho nada contra. Eu acho que... Três desconhecidos, só prazer. O Zé, vai ser mentiroso, pô. O que que é? Já fez uma zoeira, vai. Nossa, que já. Queimarão com a esposa dele, porra. Não, mas quando era moleque. Você tá tirando o cara mesmo. Você ficava lá nas burrinhas e tal, molecada. Na coxinha. Sempre tem uma brincadeira. Ah, cara. É. Tem uma história aí. Tem uma história aí. Sabe o que eu acho? Lá no interior a gente tem altos contatos. Charrete. Com frutas. Sim. Melancia. Melancia é uma delícia. Melancia é uma delícia. Melancia é o top. É... A bananeira. A bananeira. Amidocrim. Cara, é maravilhoso, maravilhoso. A bananeira. A bananeira, se você souber fazer os furos. A bananeira. Exatamente. O tronco é mole. Tem que saber fazer. O tronco é mole. É muito melhor do que muita mulher. Mas que é bananeira? Tem muito eu. Tem um reclamo. Tem uma bananeira. Tem uma bananeira. Bananeira. É melhor que muita bananeira. Ah, já, já, já. Já fiz plantando bananeira agora. Bananeira não tem TPM. Já fez plantando bananeira? Plantando a bananeira. Caraca. Vai plantando a bananeira. São poucos os homens, e alguns homens já devem estar me ouvindo, que descobriram a sensualidade que há numa bananeira. Mas qual a sensualidade? Feliz, feliz... Você precisa experimentar. Feliz é o macaco. Tem como explicar. É ou não é, Zé? Vou experimentar. Você sabe a sensualidade que existe numa bananeira. Vou tentar achar uma bananeira. Não é problema, é só formir. Fico no cálculo. A bananeira não reclama. Ela se entrega. Ela se você souber fazer o furinho, como você falou, o líquido dela é... Maravilha. Entendeu? Vai nessa habilidade. A habilidade está em saber preparar. E como nós somos todos, holisticamente falando, nós estamos conectados com a natureza. É isso aí. Claro. É o pansexualismo. Mas eu acho que vocês preferem uma melancia. Uma melancia também. Mas depende. Se estiver na geladeira, encolhe na bananeira. Zé, e você levantou um negócio muito importante. O principal, o principal da bananeira é que ela não fala. Ah, gente. Exatamente. Não abre a boca. Não gasta um real. Chega pra dentro. Muito. Não discute a relação. Vocês gostam quando a gente fala umas besteiras. É verdade. É verdade. É verdade. Principalmente com essa voz rouca que você está hoje. É. É. Muito bem. Deixa eu convidar todo mundo para ver Retratos Falantes com o Zé Carlos Machado. Aqui em São Paulo estreia sexta-feira que vem. Vai de 6 de julho a 6 de julho. Sextas e sábados, 22, domingo às 19 horas, no Tuca Arena, na rua Monte Alegre. Você já entra lá no site para comprar o seu ingresso. É www.ingressorapido.com.br. Ou então liga no 4003-1212. Próximo bloco, perguntas de ouvintes aqui. É, sabe, meninas? Arroba Programa Pânico. A gente volta já já aqui na PAN. De volta aqui na Jovem Pan e também o nosso streaming aí. Se você quiser assistir o Pânico ao vivo aqui do estúdio, o nosso streaming no Pânico na internet.com.br. Tem a Rosângela de Camaçari, na Bahia. Também está assistindo aqui o Pânico. Deixa eu ver quem mais aqui está vendo aqui para a gente. Ponta Grossa, Paraná. O Anderson. O Anderson de Ponta Grossa, no Paraná. Todo mundo aqui ligado. Hoje a gente está conversando com o Zé Carlos Machado. Ele que está no GNT com a sessão de terapia. Agora uma peça. Um espetáculo em São Paulo. A partir de sexta-feira que vem. Vai de 6 de junho a 6 de julho. Ok? Retratos falantes. Sextas e sábados, às 10. Domingo, às 19. No Tuca Arena. Na Rua Monte Alegre, 1024. Compre o seu ingresso no ingressorapido.com.br. Ou no 4003-1212. Eric Arte, você tem mais alguma pergunta ou não? Ai, eu tenho sim, hein? Ai, é? Ai. Eu queria saber. Porque é assim, né? Fala uma coisa. Por que você foi embora de Aracaju? Posso saber? Então. Por que você abandonou Aracaju? Eu não abandonei Aracaju, não. Você abandonou, sim. Não abandonei. Jamais. Eu amo Aracaju. Eu sou corações partidos. É porque assim. A gente estava conversando até com o Evandro lá fora nos bastidores do programa. Porque assim. A gente tinha que buscar os objetivos. Lutar, crescer. E Aracaju, para mim, estava ficando um pouco pequeno. Você veio? Diz que você veio para cá para ferver. Para selva de pedra. Mas eu vim para estudar, eu vim para trabalhar. Estudar o quê? Vim buscar meus objetivos. Eu vim fazer artes cênicas e comunicação. Então, realmente, lá em Aracaju, você estava ficando um pouco pequeno para mim. E eu vi... O Eric é o Amaury Jr. de Aracaju. É. Oh, meu Deus. Amém. Confia em Deus. Então, assim. Então, eu vim buscar meus objetivos. Então, minha pergunta é assim. Para você, eu queria saber. Porque assim. O menino que foi engraxate. Você imagina ela chegar tão longe? Porque assim. Eu também vim de baixo. Minha família também veio de origem pobre. Você veio de joelho, Binho. Aos poucos, eu estou conquistando meus objetivos. Estou crescendo, né? Então, eu acho que quem quer chegar lá, né? Deixa eu pegar na sua mão, se você me importar. Não, você não pegou no duro, não. Isso é molezinho. Isso aí pega toda semana no duro, irmão. Está de bobeira. Não pega. Não tem a mão calizada. Isso aí pega no duro toda hora. Não está assim, né? História que veio de baixo, não me... Jacare Piu Quintal, Erick. Foi que não pega no duro, não pega o dia inteiro. Eu lutei muito para chegar aqui em São Paulo. Jacare Piu Quintal. É difícil. E o Evandro estava falando, sabe o quê? Olhe para a Erick já emagrecer, está passando fome em São Paulo. Olhe para a Erick. O Estadão está caro, o prato feito a R$19,90, meu amor. Foi nenoso. Então, eu queria saber assim, se você imaginava que você ia chegar tão longe assim, com seus sonhos, seus objetivos. Panhos. Bom, primeiro, prazer estar falando. É uma delícia ouvir esse sotaque. É muito legal. Essa fruta é, né? Bom, de qualquer forma, eu não acho que foi tão difícil tudo na minha vida, não. Entendeu? O trabalho sempre foi árduo. Talvez agora seja mais árduo até o trabalho. Porque tem outras exigências, outras responsabilidades. Quando eu enganchava sapato, tirava merda lá da bota daqueles vaqueiros que vinham para uma cidadezinha, eles saiam do sítio e vinham todo fim de semana, sábados e domingos ficavam ali. Eu enganchava, tirava o cocô da bosta de vaca, não sei o quê. Entendeu? Eu me divertia, ouvia muitas histórias, gostava de estar trabalhando, porque eu ia levar um dinheiro para casa, ia me divertir mais com o dinheiro que eu ganhava. Quando eu ia catar algodão, se cantava nos campos, as pessoas contavam muitas piadas, muitas brincadeiras. No intervalo de catar algodão, tinha um rio perto, ia mergulhar, todas as crianças... Então, eu também não sei se eu cheguei tão longe não, entendeu? Como não? O currículo desse... Sim, sim. É claro que a vida foi generosa para mim. Trabalhei bastante. Continuo trabalhando bastante. Acho que os caminhos que a vida me ofereceu e que eu percorri, eu só tenho a agradecer se é que os deuses existem. Acho que eu fui orientado de alguma maneira. Vim de uma família bastante humilde, por isso que eu trabalhava também. Eu acho que... Eu só tenho que ficar feliz e orgulhoso do trabalho que eu tenho fazendo. Tem muito que aprender ainda, tem muita coisa pela frente. Tem coisas que não vai dar tempo, que a gente sonha que não vai dar tempo, entendeu, Eric? De qualquer forma, o que eu acho é que cada um tem que seguir a sua lenda, a sua história. E percebendo no seu pensamento, no seu coração, na sua alma, para onde eu sou conduzido e que me deixa mais feliz e que eu possa ser útil de alguma maneira nesse mundo tão conturbado, né? Eu encontrei, através da arte, uma possibilidade de discussão e de reflexão do ser humano. Isso é bom de lábio, meu irmão. Muito bom. Sem perguntas. Leva as coisas. Marina Mantega, estão todos aqui no Twitter, no Pânico. Todos elogiando a sua vozinha sexy. Ai, eu não fiquei mais aqui, minha voz não chamando mal. Eu não tive que botar na mão. Está muito sexy a sua voz, estão falando. Estão falando mesmo. Pois é. Vai perguntar para ela ou não? Adorei. Você tem pergunta? Chupa um pirulito? Você pode falar, chupa um pirulito para mim? Claro que eu posso falar. Então, atenção, senhoras e senhores. Por favor. Emílio, chupa um pirulito. Ai, sim, Emílio. Gostoso. Ai, sim. Pirulito é o que... Ai, essa coisa tem cauda. Muito bem. Você tem alguma pergunta? Tenho. Você vem de uma geração que bateu de frente com a ditadura militar. Como que você vê as recentes manifestações? Olha, de fato, eram tempos diferentes. A gente está falando aqui de censuras, da violência ostensiva mesmo, claro, e ostensiva, dos porões. Isso é uma coisa. Eu acho que a manifestação é super saudável. Super saudável que mostra que a gente tem que lutar, às vezes, pelas coisas mesmo. Às vezes, tem que ir à luta. Às vezes, e mesmo os exageros, inclusive, fazem parte dessas lutas. Mas isso é muito significativo. Eu acho que todos nós devemos pensar a respeito dessas manifestações. Por que elas estão acontecendo de fato. O que é que está acontecendo no país de fato para isso que está acontecendo. Quais são as injustiças que ainda pairam, assim, ao nosso redor. E o que a gente pode fazer, às vezes, de uma maneira, através do diálogo e, às vezes, através de uma pressão mesmo. Porque tem gente que só ouve através da pressão, principalmente autoridades. Agora, você não acha que por trás dessas manifestações, de algumas manifestações em específico, não tem... Outros interesses? Outros interesses para você desestabilizar mesmo o governo, por ser um ano eleitoral? Para desestabilizar o governo, eu tenho muitas dúvidas. Estabilizar mais, né? Porque está tudo tão confuso, de alguma maneira, não é? Desestabilizar, de alguma maneira, ele já está. Esse governo, entendeu? Eu acho que pode ter boa vontade aqui, boa vontade ali. Mas o próprio sistema em si, eu acho que ele corrobora a possibilidade da corrupção, da indignidade, da violência. Desse descaso com as crianças, com a educação, com a saúde. Então, desestabilizar, de alguma maneira, ele já está. Entende? Então, eu acho que tem interesses políticos, tem interesses políticos, mas tem interesses sociais também e chama-se a atenção para essas questões fundamentais. Então, de alguma maneira, chama-se a atenção. E eu acho bom a gente, a sociedade, começar a olhar como um todo essas questões e participar, de alguma maneira, pode ser por outros caminhos, mas tem uma participação mais efetiva mesmo na transformação desse país. É votando. É votando. Então, outras discussões, Manina, eu acho, porque as leis também eleitorais, as questões eleitorais, o sistema como ele está estabelecido, ele é meio perverso, né? Meio? Porque você elege, né? A gente já sabe como é que as eleições se dão nesse país e como se prepara, né? A forma como ela é feita, as manipulações que estão atrás disso. Então, a democracia é o melhor sistema que existe, mas ele também tem as suas perversidades que a gente tem que olhar com carinho, atenção e muita atenção, né? Nós temos um projeto novo. É, temos, temos. É muito radical. Tá indo muito bem. Tá indo bem, bola? Tá indo muito bem. Chama-se Muda Brasil, Muda pra Beverly Hills. É. É tudo balizado. Não, é verdade. Verdade. É tudo balizado pelo dinheiro. O dinheiro que vai determinar o que fazer e o que não fazer. Sim. Depois eu vou passar pra você. Nós vamos passar, verdade. O nosso plano. Você vai adorar a plataforma. O nosso plano é muito bom. É muito bom. É incrível. O Zé vai gostar. Super brugues. O Zé já pegou bananeiro e o diabo ele vai gostar. Vai gostar. Ele tem projeto pra arte. Emílio, tem projeto pra arte? É um sistema pra arte? É. Ainda não. Ainda não. Estamos analisando. Não, não. A gente só tá analisando os problemas mais complicados da sociedade. Que é o quê? A violência. Transporte público, saúde. A mobilidade. A mobilidade. Mobilidade. Eu acho que você poderia explicar pra ele. Só pra ele entender. Educação. A mobilidade. Educação. Educação. Educação, bola. Por favor, educação. Educação. Nós o nego reclama, né? Ah, escola pública, não tem professor. O professor tá ruim. Sempre o povo reclama. Sempre é ruim. Pode ver, né? Você fala assim, ah, esse menino é o Brasil. O Brasil. Ah, o Brasil? Ah, o Brasil tem um povo mal educado. Veja a Europa. Não tem vaga pro meu filho no colégio. Exatamente. Não tem inglês. Você pode dar. Custa caro. Custa caro fazer. Custa caro. Fazer o prédio. Contratar professor. Exatamente. Ela sabe disso. Claro. Não é? Custa caro. Custa caro. Custa caro. Custa muito caro. Manter. Manter. Tem que dar merenda. Com dignidade. Quando dá, né? Quando não é desviada. Então, pra você ver. Tem que fazer quadra, senão o cara reclama. Mas essa escola não tem quadra. Tem quadra de fone, não tem quadra de tênis. Qual é a nossa sugestão? Acabar com todas as escolas. Que isso? A pessoa é só ela entrar no Google e estudar sozinha pelo Google. Chama-se joga no Google. Joga no Google. Porque aí se o cara chegar... Mas você é burra. A culpa é do cara que não estudou. Exato. Não vai botar a culpa aí na pessoa. Tá tudo ali. Pô. Você quer coisa outra? Você quer escola melhor do que o Google? O Google é a melhor coisa que tem. Você põe qualquer coisa no Google. Qualquer. Qualquer coisa. Qualquer coisa. O cara apena e faz uma cirurgia cardíaca no Google, se ele quiser. Se ele quiser, ele opera pelo Google. Tem tutorial da polenta. Tem tutorial de... Tem tutorial da polenta no Google. Quer falar inglês? Google. Joga no Google. Então, acaba o seu. Google. Não tem mais gasto. Quer fazer terapia? Google. Quer ir ao teatro? Google. Aí o que acontece? Você tira o Estado. Exatamente. Você tira do Estado. A responsabilidade. Essa responsabilidade paternalista de ter que educar este bando de vagabundo. Construir. Verdade. Educação. Joga no Google. Ah, eu não aprendi. Por que eu não aprendi? Porque você é burro. Porque eu não tive a capacidade de entrar no Google e estudar. Agora, se eu fosse você, eu falaria também pra ele sobre a... Sobre os carros. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Eu acho que é muito importante. Bola. Mobilidade urbana. Joga no Google também. Mobilidade urbana. O trânsito é uma loucura. Esse aí também é uma solução. O trânsito é uma loucura. Certo? Certo. Então, nós temos uma dos ônibus, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas nós vamos criar uma faixa exclusiva pra carros importados acima de 150 mil reais. Só que carro importado não pode ser japonês. Não, japonês pode. Não pode ser chinês. Não pensamos pequenos. Já que não pode. Não, isso é fundamental. Fundamental pra resolver isso. BMW, Mercedes, Porsche. Vai ter uma faixa exclusiva pra turma andar mais rápido, entendeu? Claro, claro. Transporte público. Transporte público, Emílio. Vai. 10 reais. 10 reais. A passagem. Sem o negocinho de mudar lá de novo. Não, não tem interligação. Não tem integração, não tem. Integração. Ah, eu pego três busão. É 30, filha. 30 reais. É 30. Três busão é 30. Ah, mas depois meteu. É 40, irmã. É 40. Por quê? Por quê? Me pergunta por quê. Por quê? Ah, isso é o quê, elitista? Não. De maneira alguma. Não, o que é isso? A população, a população vai poder andar a pé. É. E vai resolver um problema muito sério da saúde. Vai. Claro. Todo mundo vai ficar magro. Por quê? Ninguém quer fazer exercício. Exercício. É. É. Você tem queimou o colesterol. O Zé, você já viu? Queimou o colesterol. É. Você vai estar em forma. Vai estar em forma. Perfeito. O Zé, você já viu alguém encoxar alguém no trem bala japonês? Não. 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 Seleciona. Vai todo mundo sentado. É. A passagem é cara, os caras vão de boa no trem bala. Ar-condicionado, sentado. Perfeito. Avião. Aqui parece uma lata de sardinha que custa três merréis a passagem. Entra até cachorro pagando no trem. É. Muito barato. É muito barato. É muito barato. E avião é só primeira lata. Maravilhoso. Você acha muito radical? Não, não é radical, não. Eu acho que... É cliente. Eu acho que talvez as fábricas calçados é que vão ter que produzir muito mais, né? Exatamente. Mas vamos gerar emprego. Vai gerar emprego. Exatamente. Isso é maravilhoso. A gente está precisando gerar emprego. E a gente tem muita... A gente tem muitos animais para serem abatidos, para se transformar em calçado, curro, essa coisa toda. A gente pode também matar muitos animais. Que fica atrapalhando. Cachorro, por exemplo. Tem muitos cachorros na cidade. Talvez tenha que abater alguns e transformar em calçado. Cachorro chove no bicicleta. Aí não. Não, não sei. Poder fazer foto, sei lá. Poder fazer calçado de couro... Porque veja bem. Abate de segurança. Cachorro louca falou. Veja bem. Ah, segurança é fácil. Segurança é fácil. É fácil. É barba, é barba. Segurança é incrível. Segurança é fundamental. Como é que é? Põe no Google ou não? Você sabe, Zé. Você sabe que nós votamos há muitos anos. E a gente sabe que nunca o Brasil muda. O Brasil nunca mudou. A gente tem esperança há 20 anos e não acontece nada. Esperança. O brasileiro tem esperança. Ele fala, não, agora eu vou botar o Lula lá. E não acontece nada. Vai ser o cara do povo. Ele, companheiros. Aí você fala, não, esse cara é legal. Aí você coloca o cara lá. O que que acontece? Decepção. Nada. Decepção. Aí vem o outro. Aí vem direta já. Aí vem a porra dos... Até os militares tiveram lá. Verdade. Ninguém resolveu nada. Nós vamos resolver. Vamos. Porque isso é uma mudança radical. Isso, ó. Segurança. Você se sente seguro em São Paulo? Não. Você se sente seguro no Rio? Não. Nas grandes cidades? Cara, é suíça. Você tem que blindar carro. Tem. Você tem que contratar segurança. Você tem que morar em condomínio. É um inferno. Cerca elétrica. Não pode sair na rua. Qual é a solução para a segurança? Solução, bora. Nós vamos dar para cada cidadão um revólver 38 e uma caixa de bala. Muito bom. Acabou. Acabou. Assalto. Você acha que alguém vai te assaltar? Não, vai gerar mais emprego porque vai precisar fazer bala, armamento, essa coisa. Gera mais emprego, é verdade. Você acha que o vagabundo vai te assaltar? Você com um 38 na cinta? Você anda com 38 aqui. Só mostrando o cabo assim, ó. Não precisa mais de segurança. Caramba. Assalto. Para. Isso tem que ir a plenário. Tem que levar. Isso é um assalto. Parle, vai. Acabou. Acabou a graça. Perdeu o Playboy. Perdeu você, malandro. É? Não tem. Você achou muito radical. Não, não. O Zé gostou. É revolucionário. Não é radical, mas é revolucionário. Revolucionário. É revolucionário. Muda a forma de pensar, muda a forma de agir. O ser humano vai mudar a perspectiva do pensamento. Se você quiser, a gente dá um adesivo para você colar no teu carro. Muda para Brasil, muda para Beverly Hills. Você que sabe, Zé. Nós já temos. Até adesivo nós temos. Já do Botox. Nós já temos o adesivo. Já temos. Queria agradecer a presença de Vagá. Vagá. Aqui no Pânico hoje. Mais uma vez, vamos convidar todo mundo para ver um espetáculo bacana. Retratos Falantes. Sextas e sábados, às 10 da noite. Domingo, às 19 horas. A partir da semana que vem, a partir da próxima sexta, dia 6 de junho, aqui no Tuca Arena. Rua Monte Alegre, 1024. Liga lá. Já reserva o seu ingresso. 4.003, 1212. Ou no site ingressorapido.com.br. Brigadaço. Obrigado. Valeu, Zé. Apareça sempre aí. Valeu. Muito bem, queridos. Queria mandar um abraço aqui. O pessoal que está no Pânico na internet.com.br. Um abraço. Se você estiver no seu mobile. Mobile. Se você estiver no seu mobile. Você pode baixar um aplicativo que você assiste também o Pânico. É isso aí. Em HD. Nós temos aqui câmeras no estúdio. Você pode assistir o Pânico diariamente aqui na Jovem Pan. O Ramon, no Rio de Janeiro, está pedindo um abraço. Eu mando para você, meu querido Ramon. Um abraço. Presunto. O Bola, o Kleber América, diz que o Bola tem uma cara feia que parece um calão. Não é, não. Cara de burguês. Cara de rico. Cara de bonito. O Bola tem cara de rico. O Felipe Finato está me pedindo um abraço também. Um abraço, Felipão. A cidade de Mafra. Também aqui. O Alisson de Mafra. O ex-cafetão. O que mais? Aqui, ó. É... Marina. Mântega. O que foi, Marina Mântega? Está parado. Não, porque já acabou. Não, não acabou não. Estamos aqui? Muito bem. Não, eu estou aqui. É repriso. Não sei o que está acontecendo. Aqui está. É muito acesso. Muito bem. Então é o seguinte, se você quiser, baixe o aplicativo ou então entre no pânico.net.com.br. Belas imagens. Olha, eu quero agradecer a todos. Temos repriso hoje, viu, papai? Maravilhosa, Eric. Muito obrigado. Hoje tem repriso, velho. Você tem show? Não, não. Estou de folga por um mês. Só criando. Copa, né, Emílio? Só bateando. Acabou com o nosso som. Agora, só no mês que vem, palhaçada. Vai ter copa? Claro que vai. Vai, né? Fazer o quê? Muito bem. Então, hoje tem repriso do Plânico na Bande, a partir das 10h30 da noite, na Rede Bandeirantes em todo o Brasil. E no domingo nós temos o nosso programa ao vivo. Live. Lindíssimo, digno e honesto. Às 9h, às 21h. É isso, Sena? É. Você tem alguma mensagem... De Deus. Por final de semana? Mensagem de... Você escolhe. Mensagem de Deus, mensagem de cidadania ou mensagem de entretenimento? Entretenimento. Entretenimento. Qual é a mensagem? Não, você escolhe. Deus é que o pessoal curta bastante os bons momentos da vida e sempre refletir em todos os momentos que faz nos seus minutos e segundos. Porque é eterno sempre. Repete. Repete. Por favor, tem que ser uma... Eu vou repetir igual, que aproveite todos os minutos e segundos da sua vida, porque é eterno sempre e na sua vida. Adorei, Sena. Tchau, bom final de semana. Valeu. Já saiu. Terminou. Terminou. Mas já terminou. Terminou. E eles não desistem. Pânico no rádio.